A polícia militar continua ocupando, fazendo operações relâmpago e prendendo pessoas no bairro Lagoa, na região da Pampulha. A intensificação do patrulhamento começou há cerca de um mês, como resposta à população que sofria com um toque de recolher que havia sido imposto por traficantes. Eu estive lá e a gente trouxe essa denúncia aqui. Hoje a equipe do repórter Wilson Gomes voltou ao local e acompanhou com exclusividade mais uma dessas operações. Veja. Viaturas e homens à procura de traficantes. Os militares abordam nesse momento aí duas pessoas, a gente acompanha, o policial aí tira o material que parece ser um cachimbo. E uma pedra escravo. Fica de olheiro na boca de fumo, fica de olheiro na que a polícia passa, aí eles gritam galo doido. Como a gente está tendo movimentação de polícia, então o pessoal do movimento deve estar intocado. Pente fino também nos becos do bairro Lagoa. Neste momento os policiais entram aqui em um beco, que é conhecido como as casinhas, são essas casinhas amarelas. Então eles entram aqui, o local, segundo os militares, é conhecido por conter aí diversas bocas de fumo. Com a chegada dos militares, qualquer lugar serve como descarte de drogas. Uma galeria, ele vistoria essa galeria aí, parece que as pessoas jogaram algumas coisas aqui dentro. Por exemplo, aqui poderia ter uma carga de droga, né? O que eu consumo aqui é crack e maconha. As operações acontecem desde abril deste ano, quando gangues da região entraram em conflito por causa da morte de um traficante. Na época, moradores denunciaram ao Jornal da Alterosa, que eram hostilizados constantemente. Depois das nove e meia da noite, ninguém está passando mais ali na região. Para intimidar os rivais, um grupo liderado por um adolescente de 14 anos, conhecido como Chuck, gravou um funk ostentação com carros de luxo, armas nas mãos e letra que incita a violência. No início da semana, mais um dos chefões do tráfico que aparece no topo deste organograma da polícia foi detido. Alain Fabrício Rezende Viana, de 26 anos, foi preso enquanto visitava uma boca de fumo. Com ele, a polícia apreendeu 18 mil reais e um quilo de cocaína. A PM ainda procura por mais envolvidos, como Matheus Alves, conhecido como Loirinho, que aparece nas fotos com arma na mão. Ele é considerado pelos moradores como o terror do tráfico na região. O Loirinho é intitulado como gerente de uma das bocas. E a dificuldade que a comunidade vê nele, porque pela disposição, pela maldade que ele tem de aterrorizar os cidadãos infratores. Então, foi mapeado todos esses grupos, desde a participação mínima, que é apenas o olheiro, ou apenas o soldado, até os gerentes, até a sua cúpula. Com isso, estamos conseguindo mandar de prisão para todos eles. Parabéns à Polícia Militar e à equipe do Major Cláudio, que está realmente botando para quebrar lá. O Loirinho ainda vai ser encontrado. Se anda de colete, aprova de bala por lá. Tenho recebido informações, mas ele vai ser pego com certeza.